Bom dia, combatentes e amigos. Mais um vídeo desses de quarentena. Hoje, acabei de treinar agora, se for batendo o saco, que é tobel. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre livros que vão tirar muitas dúvidas polêmicas. Tá? Então, vamos pegar os livros aqui. Vamos lá. Livro número um. Bom, as pessoas costumam me perguntar sobre outras formas de defesa pessoal. Não interessa se é equidô, se é karatê e tal. Só que muita gente pergunta sobre Krav Maga. Ah, tem um cara que copia o combate direto, copia ou não copia. Ou então, qual é a federação mais séria, se é assim ou é essa? Eu não vou dar uma opinião minha. Eu vou mostrar pra vocês um livro. Mas antes, eu quero que vocês acompanhem um certo raciocínio. Vamos lá. Einstein disse que a teoria da relatividade é igual a E, igual a MC ao quadrado. Beleza. Se alguém mudar alguma coisa na fórmula, se é melhor ou pior, não interessa. Ela vai continuar sendo teoria da relatividade? Não. Porque foi o nome que o Einstein deu. Se, por exemplo, o Funakoshi criou um Katar lá e disse que o Katar é daquele jeito. Se uma pessoa fizer de outro jeito, vai poder dizer que é o mesmo Katar? Não. Claro que não. Esse livro aqui, escrito pelo Imi Lichtenfeld, ou Imi Sedeor, Lichtenfeld. Tá. De Krav Maga. Capa dura. Escrito em Israel. Tem vários movimentos de defesa de faca, de arma, exatamente como o Imi prevê. Se você pegar esse livro aqui, você vai ver que a Koblenstein, mestre Koblenstein, e provavelmente o mestre Yaro, que é irmão dele, fazem exatamente o que está nesse livro aqui. As demais federações, eu não sei. Então, o cara pode estar fazendo ou não. Ele pode estar fazendo uma coisa melhor ou pior. Ou uma coisa verdadeira, ou uma coisa falsa. Agora, eu digo o seguinte. Se você ver um vídeo de Krav Maga. O cara se diz Krav Maga. Não está nesse livro do Imi. E parece combato. E você viu a data do vídeo dele lá em cima. E vê a data de um vídeo meu. E você vai ver que o meu vídeo foi feito três dias antes, cinco dias antes, uma semana, ou anos antes. Mas, às vezes, com o mesmo título. Agora, você já sabe que aquilo não é Krav Maga. É um cara que se apropriou do nome Krav Maga. Está usando o nome Krav Maga. Porque é um nome aberto a todo mundo abrir uma associação. Mas ele ensina a combater. Ele pega uma coisa do Muay Thai ali, uma coisa daqui. E criou a sua própria organização. Eu não estou falando que é ruim. Não estou falando que é boa. Eu estou falando que é exatamente isso que eu estou falando. Se está neste livro, a técnica é Krav Maga. Se não está neste livro, não é Krav Maga. Se você não lê em hebraico, ainda assim você consegue ver as figurinhas. Então, acho que essa discussão termina. Era a minha discussão, porque todo mundo que viu os vídeos já sabe o que eu estou falando. Está comentando. Vamos lá. Segundo caso. Ah, o combate é uma coisa nova. Vamos lá. A galera. Publicação de 1999. Escola Naval. Não é a primeira publicação que o combate saiu. Bem lembrado. Mas a primeira foi nesse ano também. Você abre aqui. Deixa eu chequei a página direitinho. Essa galera é a publicação dos aspirantes da Escola Naval. Está cheio. Combate. Vou deixar a tela aqui um pouco para vocês lerem. Depois eu vou ler alto. Tá. Vamos lá. Foi no ano... Quer dizer, nosso combate. Foi com grande sucesso que, no ano de 1999, implantamos o combate como forma de opção para os aspirantes que desejavam praticar um esporte dinâmico e saudável, que tem como meta principal a defesa pessoal. O grande sucesso do combate foi comprovado pelo enorme número de praticantes, o maior entre as artes marciais. Está aspirante fuzileiro, Fábio Lourdes. Está aqui. Essa é a aplicação oficial dos aspirantes da Escola Naval. Então, agora você já sabe o ano que a gente entrou. Mas a gente entrou na Escola Naval, entrou no Guerra Fibra, tudo nesse ano. Vamos lá. Acho que acabou essa dúvida. Certo? Outra dúvida. Instinto é útil para a defesa pessoal ou é misticismo? A resposta está nesse livro aqui. The Gift of Fear. Quer dizer, o dom do medo, mais ou menos. Gavin de Becker. Não sei se tem publicação em português. Ele mostra, e eu concordo com ele, que muitas vezes você já sabe que é uma desgraça que vai acontecer antes que ela aconteça. Ponto. Resolvi outra pergunta. Vou responder agora, nem sempre dando minha opinião. Vou sempre responder. Vou pegar um livro, vou mostrar. Isso aqui, sensação de segurança contra segurança. É um livro muito bom, escrito por José Herélda de Souza Andrade, que eu descobri também que é professor de um aluno meu, Paulo Pereira. Ele tem excelente livro esse aqui, por sinal. Você vai entender que o que você está percebendo, nem sempre a segurança. A verdadeira segurança está nos números. Então, não leve a sério tudo o que você vê na televisão. Presta atenção. Se, por exemplo, você vê a televisão, as notícias, envolve muito mais do que apenas uma questão de violência. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que... Qual é a cidade que mais chama a atenção no Brasil? São Paulo, lógico. Quantidade de pessoas. Coração do Brasil. Brasil, indústrias e tal, muito dinheiro rolando. Rio de Janeiro, que é a cidade turística. Depois tem as outras capitais. Mas, basicamente, isso. Se um jornal for vendido, por exemplo, para mostrar notícias de São Paulo ou notícias do Rio de Janeiro, ele vai vender para muita gente. Se ele vender para uma cidade do interior, de não sei aonde, ele vai vender para pouca gente. Então, você cria ilusões sobre violência que não são a verdade sobre o número. Existem algumas cidades, no interior de São Paulo, se não me engano, há alguns anos atrás, não estou falando de cabeça, Marinópolis era a cidade mais violenta do Brasil. Aliás, eu nunca mais ouvi falar dessa cidade, e eu nem sei se o dado ainda é esse. Não era a capital de São Paulo, não era a capital do Rio de Janeiro, era Marinópolis. As pessoas, às vezes, têm ilusão que o interior é mais seguro e tudo, mas é verdade. E muitas cidades do interior não tem nem polícia, ele pega a polícia da cidade do lado, não é assim para o lado. Então, esquece, esquece. Não ache que as coisas são só jornal. Outra coisa sobre opinião, que vale sobre tudo, vale sobre isso que eu vou falar agora, vale para segurança, para medicina, vale sobre política, vai tudo. Vá direto na fonte. Vá direto na fonte. Quando você é criança, você tem aquela brincadeira do telefone sem fim, não fala uma história, uma frase, que vai passando para o outro, e no final a história que o outro cara ouviu tem nada a ver com aquela que foi falada. Quando você emite uma opinião política, não interessa ser direita ou esquerda, a maioria das pessoas, ela pega a opinião do amigo, que ouviu do outro amigo, que vai no outro amigo. Ah, essa lei pode, essa lei não pode, faz o seguinte, você vai na Constituição e tem lá e lê exatamente o que está escrito. É o que está escrito, vale o que está escrito. Ignore as opiniões, tire as suas próprias conclusões. Basta saber ler. Sobre qualquer assunto que tenha desenvolvido lei. Se você está falando de segurança, você tem que ir direto ao Instituto de Segurança Pública e ver os números, estou dizendo que tem na internet, ver os números de cada cidade por crime, se é assalto, essa é a realidade do fato. O que você acha ou que não acha, ou que tem amigo acha ou não acha, não interessa, a realidade está nos números, só que esse livro aqui explica de uma forma muito melhor do que esses dois minutos que eu falei e de uma forma muito mais mastigada. Dúvida? Não. Vamos lá, galera, próximo assunto, combate online. Está dando certo. Eu trago as pessoas para a minha aula de combate. Eu estou corrigindo um a um, dizendo o nome, aumento a tela, vejo com todo detalhe. Quando acaba a aula, ele recebe o manual do instrutor daquela aula, todo detalhado, recebe o vídeo da aula e um vídeo resumo de um minuto com a aula toda condensada. Ele recebe isso no mesmo dia. E é por isso que o combate online é a opção para quem está treinando à distância. Vai poder se graduar, vai poder dar aula, vai poder fazer tudo. Todas as respostas vão estar por e-mail. Então, uma grande quantidade de FAQ, como é que fala, perguntas feitas frequentemente, já estão prontas. Você manda e-mail para mim, uma mensagem no WhatsApp, eu já copio tudo para você. Não esqueça, quem entrar no combate online, é essa opção. Pessoas que têm mandado e-mails, ah, quero saber o horário da academia, valores, tudo. Eu não tenho como responder nesse momento. Nós estamos sob quarentena, estamos sob uma coisa, uma pressão legal. Não posso abrir a academia sem autorização da prefeitura. Então, não sei exatamente quais são os valores que a gente vai estar pregando, quais são os horários que vão ter. Não tem como responder isso agora e nem quando vai abrir. Isso vai depender da licença da prefeitura. Então, galera, quer ajudar o canal? Entre para o combate online. Você quer aprender combate? Entre para o combate online. Se você quer ajudar o combate a crescer e ir para qualquer lugar do Brasil, ou Portugal, ou qualquer país de língua portuguesa, entre para o combate online e fale do combate online. Ok? Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, sou bem-vindo para qualquer dúvida e perguntas. Essas respostas que eu dei agora, são sobre coisas recorrentes. Sobre, a TV falou isso ou falou aquilo. Essa é a resposta. Ah, qual o melhor negócio de Krav Maga? Eu não estou aqui para decidir ou dizer quem é o melhor. Eu tenho que dizer você. Agora, eu te digo que o que está nesse livro aqui é Krav Maga. O que não está nesse livro, você pode chamar de qualquer coisa, mas não é Krav Maga. Ponto. Sobre o combate e outros caras que copiam o combate, não é só um, tem vários, mas eu tenho que copiar muito. Basta ver a data do vídeo dele, a data do meu, mostrando a mesma técnica. Ponto. Inclusive, mas eu não estou a fim de me dispor, mas você vai lá e vê, você veja com seus próprios olhos, tá? Até as falas sem guagem. Obrigado, pessoal. Tenha um bom dia, mais um dia de quarentena aí. Todo mundo protegido, né? Todo mundo protegido com máscara, se possível com luva, com roupa de astronauta, com camisinha gigante, não me interessa. Vamos fazer o pacto social para diminuir isso, para resolver o problema mais rápido possível, mas não vamos tirar o olho dos nossos governantes, aqueles que podem estar nos sabotando por trás, tá? Segurança também está envolvida com política. Fique de olho nisso. Obrigado.